E o Senado também tem acordo para aprovar o PL do Desenrola para o começo da próxima semana. Quem está acompanhando esse assunto de pertinho é o Yuri Pitta. Conta, Yuri. Havia um temor no Ministério da Fazenda de se criar um limbo jurídico se esta proposta, que é um projeto de lei, não fosse aprovada antes de caducar a MP, a medida provisória que criou o Desenrola. Por que isso? Quando a medida provisória foi editada pelo governo federal, houve um acordo político para que o Desenrola tramitasse acoplado a um projeto de lei que já existia na Câmara dos Deputados. Foi aprovado lá, era um projeto do deputado Elmar Lascimento, relatado pelo deputado Alencar Santana. Depois, esse projeto foi para o Senado, onde precisa também ser aprovado, sob relatoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que esteve hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí se chegou a esse acordo para que a proposta avance na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o que talvez ocorra ainda amanhã, numa sessão, de certa forma, extraordinária, não estava no planejamento, para daí sim ser votado até antes do dia 3 de outubro, que é quando caduca a medida provisória. Ninguém quer ficar com ônus de paralisar ou colocar em risco jurídico um programa que já ajudou dezenas de milhões de devedores, seja nas renegociações com bancos, e aqueles que estão na expectativa de poderem negociar uma série de outras dívidas em atraso, não só com instituições financeiras, mas com concessionárias de água, de luz, mesmo instituições de ensino, que a gente já mencionou aqui, Fernando Nakagawa trouxe aquela grande lista na segunda-feira, porque esse leilão desses credores está ocorrendo, termina hoje, e a partir do mês de outubro, os devedores, principalmente aqueles que são atendidos no Cadastro Único do Governo, que têm uma renda menor, vão poder ser contemplados nessa próxima etapa do programa. Obrigada pela apuração, Yuri.